Olá galera, Rafaque fazendo mais um trailer comentado, legendado aqui no canal, e vamos embora, hoje é Batman vs Superman, e galera, é um trailer sem palavras, né mano, maravilhoso, vamos direto e reto para o trailer! Tá né mano, o Clark Kent é virjão né mano, como você pode ver como repórter é só a parte falsa, porque o cara não sabe quem é o Bruce Wayne, Bruce Wayne já é idoso já né mano, o cara já tem já os seus 50 anos suave na nave, e mano, não saber quem é Bruce Wayne, vai estudar um pouco né meu jovem, faz jornalismo pra quê? Tá, você já vê que a diferença de ideologismo dos dois é completamente oposto né mano, o Superman é o Deus, é o Superman, o cara que salva as pessoas da destruição imensa, e o Batman é o vigilante de Gotham mano, é claro, ele bota os bandidos pra dormir velho, ele dá porrada, soco na cara, é porrada, é porradeiro mano, bota bandido pra tirar cochilo na cadeia, e o Superman é aquele cara que mano, tem lá a destruição em massa, ele vai lá e salva, é óbvio, a diferença de ideologismo é muito grande cara, mas eu acho que isso vai ser a base do filme, que é pra justamente servir de escopo né mano, e depois os caras vão começar a trabalhar pra eles começarem a ter uma ideologia igual, pra se juntarem e formar, óbvio né, a origem da justiça né, a liga, finalmente né mano, eu acho, nossa senhora, não tem nem o que, não tem palavras! O Lex é, mano, maravilhoso, eu acho que eles tem tudo pra dar muito certo, porque eles colocaram um cara jovem, nerd, maluco, e que tipo, não tem muita aparência de ser Lex Luthor, porque o Lex é sempre engomadinho, e pá, e mimimi, na maioria das vezes ele já costuma parecer careca, embora aí, todo mundo falou, eu acho também, que isso é peruca, porque tá ridículo o cabelo dele, até o meu cabelo sem pentear há dois dias, mano, tá melhor que o dele, então, eu chuto que é peruca, não é o original, porque você vê o do Batman, você vê o do Superman, é peruca, mas mano, eu acho que eles vão acertar em cheio dessa vez com o Lex Luthor, porque o último né, foi uma merda. Beleza, ali você viu o Lex falando com a senadora, com certeza essa parte política vai estar muito viva no filme, porque o Superman dizimou a cidade quando ele lutou com o General Zod, então, eu acho que eles vão julgar o Superman pelos atos que ele fez, né, e aí, né, cabe a população, as autoridades julgarem o cara, né, mano, claro, o cara salvou a terra da desimação, né, mano, e tipo, pelo amor de Deus, né, velho, tá parecendo os políticos do Brasil. Você viu ali já a porradaria, a Batwing, mano, sensacional, muito bonita voando, na destruição, claro, na destruição, bonito não é, né, mas o Batwing maravilhoso dando tiro no Superman, vocês viram aquele senhorzinho de óculos, mano, ele não é o Alfred, todo mundo falou que ele é o Alfred, não é o Alfred, ele é o Detetive Gordon, quem é um cara, assim, 10, 15 anos mais velho que o Bruce, e, mano, usa óculos, na coisa inteira, o Alfred nunca apareceu de óculos, e o único cara que aparece de óculos é o Gordon, velho, com certeza é o Gordon, né, mano, e, mano, a luta, a armadura, cara, eu compraria o Batman desse tamanho, assim, com a armadura, cara, o boneco, porque, nossa senhora, sem palavras pra essa armadura, cara... Você viu ali, mano, o porradeiro, o Batman com o Superman, com a armadura, e o... It's time to learn what to be a man. A voz do Batman, mano, é muito louco, velho, eu gostei, o pessoal falou que tá muito computadorizado, mas eu gostei porque o Batman, ele fala desse jeito mesmo, ele tem que falar, né, mano, uma voz de mal, uma voz mais grave, mais... Tem que ser assim, né, mano? E o resto, mano, o corpo do General Zod vai servir de base pra essa criatura maravilhosa que tá aqui no centro, já, que vai ser esse monstro digníssimo, lindo, maravilhoso, embora tá no level 1 ainda, né, mano? Ele é tipo eu, no começo do jogo, é level 1, é noob, você vê que ele não tem ainda os espinhos, ele não tem aquela cara de bicho que veio pra te matar, embora ele, né, é perigoso. E, mano, maravilhoso, deu pra ver que quem vai fazer tudo é o Lex, o Lex vai tá por trás dessa criação maravilhosa, e eu chuto que o Lex já, logo, logo, ele já, no final desse filme, ele vai ser o pontapé inicial pra ser um dos inimigos, né, porque ele que faz todas as tramas, na melhor das vezes, contra a liga, né, mano? Ele tá sempre ali no meio. É todos os vilões, mais o Lex. O Lex tá sempre ali envolvendo os caras, porque o Lex, ó, ele é inteligente, cara, ele é inteligente! Level 1, você pode ver, não tem espinho, não tem nada, não tem aquela cara de mal, aquele, aquela barba de espinho, nem os chifres meio, mano, level 1, level 1, mas foda pra caralho, velho. Ela tá com você. Eu achei que ela tava com você. Tá, velho, maravilhoso, a Diana, velho. Essa Mulher Maravilha, olha, hum, papai do céu, hein, que coisa bonita. Vocês viram ali, né, ninguém conhecia muito ela, ela vai tá nos bastidores ali, como a Diana, não como a Mulher Maravilha, ela provavelmente vai aparecer, né, a Mulher Maravilha, nessa hora aí mesmo. Tipo, quem que é essa mina? Ela tá com você? Não, tá com você? Não tá comigo, tá com você, né, não sei. Ela provavelmente vai aparecer nisso, deu pra ver, né, a arma, o chicote, tudo armas de deuses, né, mano, porque ela é da mitologia, então, né, mano, maravilhoso, cara. Sem comentários, né, velho, o trailer apresenta, todo mundo apresenta os dois, as duas vertentes, Batman e Superman, coloca a Mulher Maravilha no finalzinho, só pra dar aquele gostinho maravilhoso, apresenta o Apocalipse no level 1, eu chuto isso, essa é a primeira apresentação dele, com certeza não é o uau, não, isso é o primeiro estágio, provavelmente no final ele deve estar mais boladão, e eu acho que ele não vai morrer, ele não vai morrer, provavelmente o Superman vai dar um socão nele, ele vai voar pro espaço, vai dar linha na pipa no espaço, porque ele não morre, velho, se matar o Apocalipse nesse filme, vai dar merda, velho, não pode matar o cara, claro que é importante pra seguir as fases, mas, mano, matar ele, colocar o Apocalipse, que é um dos vilões mais danados, mano, é ele e o Darkseid, tipo, contra a Liga, né, velho, e já colocar ele, já matar ele no primeiro filme da Liga, não faz muito sentido, mas eu acho que tá muito bom, cara, tá muito bom, o Lex, todo mundo ali, cara, o enredo, o Gordon, deu pra ver que vai dar a sua parte no filme também, então eu acho que, mano, esse filme aí, what the fuck, mano, março, eu vou estar lá no primeiro dia, cara, se eu não estiver no primeiro dia, na primeira semana eu tô vendo esse filme, porque não dá pra esperar, né, velho, mas, beleza, então, galera, espero que vocês tenham curtido desse trailer, se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe, coloque seus vídeos favoritos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque tem mais trailer, tem as sagas que rolam no canal de gameplay, tem as lives de bate-papo e muito mais que rola aí no canal, beleza, vejo você no próximo, um abraço, fui! E aí E aí E aí E aí